O Espaço Gaia Amiga, em parceria com o Viveiro Cidadão, recebeu alunos e professores do Centro Educacional de Cacoal Cernique para um passeio do projeto Visita Guiada no Jardim Sensorial, que tem como objetivo sensibilizar jovens crianças e adultos para as pautas ambientais, por meio de experiências que envolvem sons, texturas e aromas. Para a professora Rosilda Passos, a visita é fundamental para o aprendizado. Tanto na questão da leitura como o parque em si. Desde que você entra naquele portão ali, é um momento de aprendizagem. E a gente agradece muito a Léo e toda a sua equipe por receber a gente e estar proporcionando cada vez mais, né Léo, esse trabalho maravilhoso. Não só para a gente, mas para toda a comunidade. A atividade é uma ação do projeto Viveiro Cidadão. É patrocinado pela Petrobras e é um projeto que é uma ação da Ecoporé em parceria com o Gai Amiga. Tem o objetivo de inclusão, trabalhar os cinco sentidos. Aqui recebemos bastante o público de primeira infância. O Jardim Sensorial é um ambiente que permite um olhar multidisciplinar voltado às questões ambientais. É um espaço que busca promover através do uso das plantas, o bem-estar e aviva o sistema sensorial e emocional dos visitantes. Esse espaço tem essa característica, ele é educativo e ecológico e também faz um pouco dessas questões da inclusão. E o Cernique tem aproveitado essa chance que a gente dá e eles trazem, agora já é a segunda turma que eles trazem, apesar de ser bem corrido, porque é um pouco distante, então eles ficam mais tempo no caminho do que aqui, no transporte, na viagem do que aqui. Mas tem sido bom e eu fico bem feliz e agradeço muito a coragem e a garra das professoras e da coordenação da escola que coloca essas crianças, grandes crianças crescidas, no caminho para vir. E eles têm gostado bastante e a gente sente que o nosso trabalho está sendo valorizado, isso é bom, é necessário. O Espaço Gaia Amiga é um ambiente que oferece educação, inclusão e cultura socioambiental, além de várias outras atividades voltadas à comunidade. Aproximadamente 60 pessoas visitaram o local, que estava aberto ao público. Verificada Esquimese Apoio Geral Perfeu